Oi meus amores, mais um videozinho aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá? Hoje a gente vai fazer uma make babada, uma make rosa, pink com um denilheado amarelo e um denilheado preto. São denilheados duplos. Então fica comigo e vem ver o passo a passo. Então primeiro eu marquei ali, né, os pontos, três pontos, o meio da pálpebra e os cantinhos interno e externo. Depois eu venho ligando esses pontos e depois eu vou esfumar tudinho. É só para não ultrapassar o que eu não quero, passar essa sombra. Então eu vim com esse pincel aí pequenininho e venho marcando, depois eu venho ligando os pontos e depois eu vou esfumar. Eu esqueci de falar que eu estou usando aquela paleta da Ludurana. Eu acho que é aquela primeira paleta grande que foi lançada, que tem vários tons de rosa. Eu gosto dela porque ela é bem pigmentada, né? Então não tenho mais o que falar. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? E muito, muito fácil de esfumar, gente. É muito boa essa paleta. Não é publi, tá? É a verdade. Então eu peguei um outro pincel aí e esfumei, né? Então olha que simples e fácil. Agora eu peguei agora então um pincel, língua de gato, que eu gosto de fazer com ele, né? E eu tenho mais habilidade. Mas quem não tem, é só pegar um pincel para fazer denileado mesmo. E eu vou pegar o corretivo. É como se eu estivesse apagando a sombra rosa, mas em formato de um denileado. Então eu venho ali fazendo devagarzinho, com calma, e vou fazendo essa marcação aí de um denileado com um corretivo. Entendeu? Um corretivo clarinho. Porque depois de eu ter feito esse processo aí, eu vou vir com a sombra amarela. Vocês vão ver aí no vídeo, então vai assim, super pigmentar. Mas lembrando que tem que fazer e você tem que espalhar esse corretivo, porque senão fica tudo grudado um lado só. Então vocês vêm fazendo recorte do denileado e depois você passa de novo, limpa o pincel, vai para tirar total excesso de corretivo ali. Já dá aí para ver no vídeo como que está ficando bacana. Para ficar mais preciso, o que eu fiz? Eu peguei aquele pincel que a gente faz as sobrancelhas. Então eu peguei ele, um limpinho aqui bonitinho que eu tenho. E peguei a sombra amarela e vou ali só aplicando, dando batidinhas devagarzinho, para também não espalhar e não ultrapassar o recorte desse denileado que a gente fez. Vou dando batidinhas. É como se eu estivesse selando também aquele corretivo ali e dando uma pigmentação, uma outra cor. Essa sombra amarela também é dessa paleta da Ludurana que eu estou falando para vocês. Então eu usei somente uma paleta mesmo, tá? Depois que eu vim selando tudo, aí sim eu vou pegar o pincel, vou pegar mais sombra e vou mesmo só retocando, passando, só para dar mais pigmentação nessa cor. Mas com o mesmo pincel, a mesma cor. E aí, já está gostando? Está ficando lindo, super fácil, né? Então deixa aquele like lindo aqui para mim, tá? Compartilha aí para me ajudar, divulgar meu trabalho. Eu sei que cada um ajudando aqui. Só com compartilhamento, nossa, isso me ajuda muito, tá? E ver se você está se inscrito aqui no meu canal, hein? Estou vendo, hein? Estou de olho, hein? Você está aí assistindo os meus vídeos, mas não é inscrito no meu canal, hein? Dá um jeito. Então agora eu peguei o pincel de novo. Só para ver se eu tiver ultrapassado um pouquinho essa cor amarela, eu venho com o pincel que eu tinha usado anterior, o rosinha. E vou dando uma varridinha ali, aí tudo fica certo, tudo fica legal. E olha que lindo, que bacana que ficou. Denilhado, eu fiz um denilhado mais fininho, preto, como eu faço todos nos vídeos. Então eu não achei necessário de mostrar aqui para vocês, mas é um denilhado normal, tá? Tápis amarelo na linha d'água, tá? Depois eu vou pegar a sombrinha amarela também, a mesma que a gente usou. E vou passar para baixo aí, ó, nos cílios embaixo, na pálpebra embaixo, tá? Depois eu venho com o rosinha para dar uma transição legal. Basicamente, mais ou menos o que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo, nas cores. Esse pincel que eu estou usando é um pincel de espumar também, mas ele é bem pequenininho de detalhe. Então eu consigo usar bem na área que eu quero usar mesmo. E não se preocupe em se cair alguma coisa no rosto, porque se a pele estiver bem feitinha, bem selada, não vai ser o problema, tá? Depois a gente pega um pincelzinho leque, a gente varre tudo e tudo fica no seu devido lugar. Olha que lindo que está ficando. Está vendo aí? A gente passa aí o pincelzinho, a gente retira tudo que caiu para, né, ficar uma pele bonita. Eu não sei se eu falei no comecinho do vídeo, eu já tinha preparado a pele dela. E eu selei bastante para, né, não correr esse risco de manchar. E aí, você já me segue lá no Instagram? Hum, acho que não, hein? Vai lá, me segue. Eu posto mais detalhes dessa maquiagem lá. E vão lá para você me ajudar também, né, a divulgar meu trabalho. Vão lá que vocês vão gostar. E aí, ó, agora deu para ver direitinho, né, que eu peguei, então, a sombra amarela e fui passando ali embaixo. Se cair alguma coisa, vem com um pincelzinho, passa ali o varreno e tira tudo. Olha aí que transição linda. Ficou todo lindo. Dá um charmezinho, né? Então, esfumar faz diferença, tá? Agora, abaixo das sobrancelhas dela, eu vou iluminar com esse lápis, iluminador da Louis Ancy. E volto depois de novo com o pincel, aquele que a gente esfumou primeiro, com o pincelzinho rosa de esfumar. Eu não pego produto nenhum. É com aquele restinho mesmo que está no pincel. Eu vou lá e esfumo só para tirar a marcação desse lápis mesmo, tá? Uma iluminada nessa sobrancelha, ficou lindo. Agora eu vou aplicar o batom, né? Eu primeiro retiro o batom, coloco numa plaquinha e venho com o pincel para passar esse batom. Lembrando que a gente nunca passa o batom com aquele aplicadorzinho que vem. E eu estou falando para quem trabalha com maquiagem. Quem faz maquiagem atende, né? As pessoas. Então, não pode, tá, gente? Isso não pode. Aham, de jeito nenhum. Então, eu fiz assim direitinho. E também eu gosto, também, porque eu prefiro... Porque o pincel me dá mais precisão aí para eu fazer os detalhes, tudo certinho da boca. Depois eu apliquei um gloss da Sueli Makeup. Eu não sei o nome do gloss, eu esqueci. Mas é um gloss lindo, que combinou muito. Nossa, gente, ficou lindo, 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 lindo. E a maquiagem é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês fiquem aqui comigo. Se você ficou aqui até agora assistindo o meu vídeo, eu agradeço muito. Porque eu sei que tem muita gente que começa a assistir o vídeo, pula para o meio e já quer ver só o final. Nem assiste. Não sabe que dá um trabalhão gravar o vídeo. E outra, dá um trabalho enorme para editar o vídeo. Eu faço tudo isso sozinha. Tenho neném em casa. É muita coisa. Então, quando a pessoa assiste meus vídeos até o final, eu fico tão feliz, tão feliz. E um beijo para vocês de coração. Espero muito, muito, muito que tenham gostado de verdade. E reproduz, tá, gente? Que essa maquiagem ficou linda. E eu vou deixar aqui para vocês o close final dessa minha modelo. Que ficou um arraso essa maquiagem, tá? Então, fiquem com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.